Seu Botox tem durado pouco? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para esse assunto tão comum nos consultórios de dermatologia. Em primeiro lugar, o que é a toxina botulínica, também conhecido popularmente como Botox? É um dos procedimentos estéticos mais comuns no consultório de dermatologia. Serve para, principalmente, paralisar rugas, como região frontal, ao redor dos olhos, aqui na área do bravo, e é um procedimento que é muito realizado por uma grande gama de pacientes. Uma das queixas importantes dos pacientes é que, com o passar do tempo, muitas vezes a toxina botulínica começa a diminuir o seu tempo de duração. Dentre as principais indicações da toxina botulínica, o tratamento estético é um deles e é o que mais é realizado, mas não é o único tratamento a ser indicado. Existem tratamentos neurológicos, como para paralisia facial, enfim. Porém, como o tratamento estético é um dos tratamentos mais realizados, a questão da durabilidade da toxina botulínica acaba ficando mais em evidência. No indivíduo, vamos dizer, com uma durabilidade normal do Botox, ele tende a durar aproximadamente de 4 a 6 meses, dependendo de paciente para paciente. Existem algumas situações em que a toxina botulínica dura um pouco menos. Só para a gente entender, o Botox, ele é uma proteína, ele é um produto produzido por uma bactéria, que é o Clostridium botulinum, a mesma bactéria do botulismo da lata de palmito, que a gente conhece, que aprende na escola, que é uma doença grave, inclusive. Mas essa proteína é purificada, passa por um processo de segurança para ser aplicado no ser humano. E como ele é um produto externo, proveniente de uma bactéria, que possui uma proteína junto, o nosso corpo normalmente produz anticorpos contra essa proteína. E existem algumas situações em que isso acontece com mais facilidade. Por exemplo, naqueles indivíduos que aplicam a toxina botulínica ou o Botox com uma frequência muito alta. O ideal é que a gente aplique no mínimo a cada 4 meses. Não dá para ficar aplicando com menos intervalos. Se você aplicar com intervalos muito curtos, a probabilidade de você desenvolver os anticorpos, e aí esse Botox durar menos, essa probabilidade é maior. O ideal, se recomenda, é você fazer a toxina botulínica a cada 6 meses, aproximadamente. Existem aquelas indicações que se faz uma vez por ano, apenas como preventivo, mas aí é uma outra questão. Outro ponto importante que faz o Botox durar menos, que é a quantidade de toxina botulínica aplicada. Aí é uma questão técnica, obviamente, que depende de profissional para profissional, mas a gente não deve aplicar pequenas doses, unidades muito pequenininhas ou só em pontos muito isolados. Porque pequenas doses funcionam como uma vacina, por exemplo. Então você acaba vacinando o paciente contra o Botox, e daí ele para de fazer o seu efeito necessário. Existem alguns elementos que dependem do próprio paciente, como por exemplo, cigarro. O tabagismo é péssimo, ele faz com que a toxina botulínica dure menos. Então pessoas que fumam têm uma durabilidade muito menor do Botox. Outro ponto, exercícios físicos. Claro, é uma questão muito saudável, não vamos deixar de fazer exercício físico para durar mais o Botox. Mas o exercício físico, principalmente os exercícios aeróbicos, eles fazem a toxina botulínica durar menos. Por uma questão do metabolismo. Existem algumas outras questões que daí partem de inescrúpulo do profissional que aplica o Botox, que é quando dilui demais. Aí, claro, não tem como a gente saber. Isso depende muito da questão ética de cada profissional. E por último, mas não menos importante, existe uma questão individual. Porque existem algumas pessoas em que o Botox naturalmente dura menos desde a primeira aplicação. Aí, não tem muito o que a gente fazer. Às vezes mudar de marca, às vezes aumentar um pouco a concentração. Mas são casos isolados que a gente precisa ver no consultório. Então se você tem intenção de aplicar a toxina botulínica, não deixe de aplicar por causa da durabilidade, ele é um procedimento muito bom. Mas não deixe de consultar o médico dermatologista, porque ele é o principal profissional que pode fazer isso. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. E até a próxima!